Olá, amados! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, mais uma vez nos encontramos com você para finalizar o nosso dia, para agradecer a Deus por tudo aquilo que nós passamos no dia de hoje. Obrigado, Senhor! Obrigado por nos dar a oportunidade de vivenciar esta primeira semana do Advento. Obrigada por poder ser chamados de filhos. Obrigado, Senhor! Obrigado pelas Tuas promessas, pelas Tuas graças, pelas Tuas bênçãos na nossa vida. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor proveu para nós no dia de hoje. Pelo alimento, pelo trabalho, pelas pessoas, pelas situações que se resolveram nas Tuas mãos, Senhor. Queremos agradecer pelos Teus dons, pelos dons do Teu Espírito Santo, pelo temor, pela sabedoria, pela coragem que o Senhor tem nos dado, pela fortaleza. Porque sozinhos nós não conseguimos e a herança maior que o Senhor nos deixa é o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor! Queremos hoje, como diz a palavra, depositar toda a nossa confiança em Ti. Sabemos, Senhor, em quem depositamos a nossa confiança. Por isso entregamos a Ti o final deste dia, o início desta noite, a nossa família, os nossos sonhos, o nosso trabalho. Talvez aquele trabalho tão almejado, tantos irmãos desempregados. Então, tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Abra portas na nossa vida, mas só abra portas dos lugares onde o Senhor esteja, onde a Tua bênção e a Tua graça estejam também. Queremos Te entregar o nosso sono, queremos Te entregar esta noite, Senhor. Queremos Te entregar o nosso descanso, mas também queremos Te entregar o nosso coração arrependido por tantas coisas que nós fizemos no dia de hoje, coisas que nos afastaram do Teu olhar, que nos afastaram do Teu caminho. Perdão, Senhor. Perdão pela falta de misericórdia, pela falta de paciência, pela falta de atenção. Tantos irmãos, muitas vezes, precisando de um abraço, de uma palavra, e muitas vezes nós somos tão egoístas, Senhor, só pensamos em nós e nem percebemos as necessidades do outro. Queremos pedir nesta noite um coração como o Teu, capaz de amar, de perdoar, de dar atenção. Um coração que não se cansa, um coração sempre pronto, sempre disposto a amar. Queremos esse coração, Senhor, porque somos Teus filhos. E se somos Teus filhos e Tua imagem e semelhança, nós podemos sim melhorar a cada dia. Nós podemos sim ter um coração melhor a cada dia. Esse é o nosso desejo. Nos entregamos inteiramente a Ti. Entregamos a nossa vida inteiramente a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor nos proteja. Pedimos que o Senhor cuide de nós. Que a nossa casa esteja selada, protegida, guardada por Ti, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que nos guarda, um Deus que não dorme, um Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor. Pedimos a presença da nossa mãe Maria. Pedimos que ela esteja conosco. Pedimos que ela seja a nossa intercessora maior. Pedimos que Maria esteja acompanhada dos anjos aqui na nossa casa. e que eles façam acampamento aqui no nosso lar, em volta da nossa família, em volta dos nossos familiares. Que esteja a nossa mãe e toda a corte celeste, para uma noite de descanso e para mais um dia amanhã. Se assim o Senhor quiser, se assim o Senhor permitir, Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite a todos nós. Amém. 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 Amém.